50% depende de você. E depende do que de mim exatamente? Depende daquilo que você acredita. Porque se é verdade pra você e você acha realmente que você já tentou de tudo, é lógico que você não vai buscar mais nada. Ou, quando você buscar, você vai olhar com aquele olhar desconfiado dizendo Hum, duvido, isso é demais. Hum, hum, eu acho que não vai funcionar. Hum, hum, pra mim não vai funcionar. Pois eu já tentei as outras coisas e não funcionou, né? E aí a gente vai fazendo com essa verdade, vai tornando cada vez mais difícil a gente realmente acreditar nas possibilidades que a gente tem, mesmo quando ela surge.